Olá, aqui deputado estadual, doutor Tiago Duarte, eu sou médico, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Eu quero desejar a todos os telespectadores, produtores e a Helena do programa Tendências um feliz Natal, um grande ano novo, repleto de saúde, paz e felicidade e que possamos definitivamente vencer a pandemia do coronavírus. Um forte abraço a todos e muita saúde neste ano de 2022.